Sim, isso é verdade e não é clickbait antes que o pessoal começa a falar, mano. Já vou começar logo o vídeo assim, sendo bem direto, tá ligado? Pra não ter ladainha de pessoa falando. Basicamente, rapaziada, eu vou falar pra vocês aqui que existe um bug no Unified Simulator de pegar qualquer secreto e eu não tô brincando, rapaziada. Isso eu falo pra vocês, vocês sabendo que eu já peguei mais de 18 Staross, tá ligado? Em tipo, dois dias, entendeu, mano? E ainda eu já peguei vários secretos, que inclusive já dei até vários de feed, tá ligado, família? Então, mano, basicamente o vídeozão de hoje aqui eu tô falando pra vocês esse bugzão. Então, já que vocês já tenham gostado da ideia, eu sei que você gostou, tá ligado? Mano, aqui é ladainzinho, tá ligado, família? Então, já deixa o likezão logo nesse vídeo pra você não se esquecer, mano. E comenta a hashtag abacate, exatamente, hashtag abacate. Quem comentar a hashtag abacate vai pegar um secreto. Quem não comentar não vai pegar. Eu sou logo aqui mesmo, vou logo mandar aqui a azarada mesmo. E vou mandar sorte pra quem comentar. Então, hashtag abacate aí, família, com a benção do Lenizinho, já é? Mas agora é o seguinte, tropa. Basicamente, mano, eu falo pra vocês que é um bug, tipo, é um bug, tá ligado? Que aumenta suas probabilidades de pegar um secreto. Exatamente, mano. E eu falo isso porque o jogo fica, tipo, muito mais fácil de você pegar secreto nos termos que eu irei falar pra vocês. Tipo, muito mais fácil mesmo, rapaziada. Tecnicamente, todos os secretos que eu pegava aqui no Fight Simulator, tá ligado? Porque esse dia eu paro de dar uma jogada. Mas todos os secretos que eu pegava no Fight Simulator, normalmente, sempre, rapaziada, sem sacanagem, sempre era fazendo isso, tá ligado? É tipo, sempre, 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 sempre mesmo, tá ligado? Então, mano, vai funcionar com vocês porque funcionou comigo, tá ligado? É literalmente isso. Se funcionou comigo, não tem porquê não funcionar com vocês, entendeu, mano? Então, tipo assim, bem provavelmente vai estar funcionando com vocês, sim, mano. É só vocês saberem aí, fazer tudo bonitinho, que eu tenho certeza absoluta que vai estar dando certo, já, rapaziada? Então, vamos começar aqui com as dicas pra vocês. Dica não, né, mano? Com o método, velho, porque isso não é dica, tá ligado, mano? É um método, mano. E sim, rapaziada. Basicamente, eu tinha gravado um vídeo pra vocês de 50 segundos, mano, que o pessoal curtiu muito. Que, no caso, era eu pegando aqui esse secret aqui, que, no caso, eu não tenho mais ele, que, no caso, era a Diane, tá ligado? A Jana, rapaziada, que era de um mundo, hoje em dia, muito inferior. Então, eu acabei dando feed ela pra algum outro personagem, porque ela, literalmente, ela era fraca já no meu time, tá ligado? Mas, basicamente, tropa o quê, mano? Eu tinha a Jana que eu tinha pegado um vídeo de 50 segundos que eu postei aqui no canal, que o pessoal curtiu pra caramba. E, naquele vídeo, eu tinha falado alguma coisa assim. Mano, esse aqui é o horário perfeito, e aí eu pego a Jana, tá ligado? Foi, literalmente, isso. Se eu achar o vídeo, eu coloco pra vocês. Mas, basicamente, depois desse vídeo, muita pessoa começou a comentar. Ah, Lenny, qual que é o horário? Lenny, como que, que horário que é esse? Lenny, Lenny... Mano, o pessoal tava me flodando, tropa, pra falar o horário que eu pegava os meus secretos. E é um horário, tipo assim, rapaziada. Por que eu falo do horário? Primeiramente, que vai ter menos pessoas longe do game. Então, a sua chance de pegar um secreto vai ser muito maior. Pelas chances de dividir entre os players serem muito menores, tá ligado? Segundo, rapaziada. Pegar no horário que eu vou falar pra vocês aqui é, basicamente... Como pode dizer, mano? Eu não sei o que acontece no jogo, mas sem sacanagem. Mas eu não vou falar pra vocês que eu sei, porque eu não sei. Mas todos os secretos que eu peguei até agora, tá ligado? A maioria grande deles foram nesse horário. Que no caso, rapaziada, seria pelo horário da manhã. Tipo assim, umas 5 da manhã até umas, sei lá, 10, 11 horas da manhã, tá ligado, família? Por quê? Vai ter pouca pessoa dentro do game, tá ligado? O pessoal que tá ali são pessoas que tão deixando farmando AFK. Ou estão virando na noite ali pra farmar, tá ligado? Tem muita pessoa que faz isso. Então, família, basicamente, mano, o que eu quero falar pra vocês é sobre esse horário, tá ligado? Entre as 5 e, tipo assim, 5 até 10, 11 da manhã, seria o horário perfeito pra pegar secreto. Tanto por ter pouca pessoa dentro do game e tanto também, rapaziada. Porque aumenta muitas probabilidades. Eu não tô brincando, rapaziada. Eu sei que isso é um bagulho completamente nada a ver, mano. Mas, tipo assim, velho, eu tava falando pra pensar aqui. Eu não consegui achar um motivo, mano. Mas parece que o Darebe deve se colocar meio que uma programação, tá ligado? Pro pessoal acabar pegando secreto. Porque até hoje em dia, não se sabe se tem uma chance realmente de pegar um secreto. Deve ter, mas não se sabem ao certo, tá ligado? Então, se não tiver, mano, provavelmente ele deve distribuir aleatoriamente pras pessoas. Então, tipo assim, se for seguindo esse raciocínio, velho, faz muito sentido, tá ligado? Faz muito, muito sentido mesmo, mano. Se for seguindo o raciocínio que for pra vocês. Que, no caso, poderia ser, tá ligado? Que o Darebe distribui, assim, não o Darebe em si, tá ligado? Não o Darebe em pessoa. Mas a equipe dele deve distribuir, tá ligado? Secretos assim pro pessoal, entendeu, mano? E falando que não tem um pitch, mas na verdade não tem. Que, por exemplo, o pitch do Mythical Shine. Falam que o pitch do Mythical Shine é o mesmo de um secreto. Mas, rapaziada, eu cheguei a pegar, literalmente. Não tô brincando, rapaziada. Eu acho que... Eu não lembro quantos personagens precisam. Eu acho que cinco, né? Eu peguei a chegar cinco Mythical Shines, mano, aqui. Do Meliodas, tá ligado? E não veio nenhum secreto. Então, é só colocar as probabilidades. Eu acho que seria muito, muito pequeno, tá ligado? A chance de não pegar nenhum secreto pegando cinco Mythical Shines, tá ligado? Então, eu acho que não tem nada a ver esse bagulho de ter chance de ter Mythical Shines secreto. Porque não faz nenhum sentido. Só pra pensar, na verdade, isso não faz nenhum, mas nenhum sentido mesmo, tá ligado? Então, eu acredito muito mais que seja, na verdade, eu falei pra vocês, tá ligado, família? Seja, literalmente, mano, o horário, entendeu, mano? O horário é assim que os caras falam, ah, eu vou dar secreto agora pra eles aqui. E vai ser nessa faixa etária de tempo. Porque o pessoal, normalmente, mano, normalmente, assim, eles não ficam jogando 24 horas, né, mano? Tipo, eles não ficam ali moderando o jogo 24 horas. Até porque a equipe da Erebe tem mais de um jogo. Tipo, assim, o da Erebe tem outros jogos, rapaziada. Pra você que não sabia, o da Erebe tem outras tentativas de jogos. Porém, até agora, a única que manteve segura e firme é o Anime Fighters, tá ligado? E também, mano, não tem o porquê, né? Todo mundo ama o joguinho, vou até com esse evento de Double Yen, Double Damage. Então, todo mundo tá querendo jogar Anime Fighters agora, tá ligado, família? Todo mundo aqui tá via esse adasso. Inclusive, eu, que tô com 93 trilhões aqui, mas no meu dano já tá com 46 trilhões. E eu vou tá farmando mais ainda. Numa trial só, família, eu farmei 5E, mano, exatamente. 5E com um amigo meu, tá ligado? Em caso que me ajuda a farmar. Então, tipo assim, mano, eu posso farmar muito, muito mais. Eu acho que até acabar o evento, eu devo farmar aqui pelo menos uns 50E, tá ligado? E provavelmente eu vou tá indo fazer aqui o que o book eu falei pra vocês. De pegar secreto aqui nessa última ilha. Porque eu nem peguei o secreto da última ilha até agora, né? Por pura preguiça. Olha só, por pura preguiça, mano. Nem foi porque eu não tentei. É, é por pura preguiça. Porque, tipo assim, eu nem tentei, tá ligado, rapaziada? Inclusive, vamos fazer uma loucura aqui, ó. Vou dar spawn aqui rapidão e eu vou tentar pegar ele aqui com apenas um giro. Se vir aqui, rapaziada, na moral, eu vou dar uma Game Pass grátis. Dane-se. Eu vou dar logo uma Game Pass pra alguém. É, e não veio, tropa. Parece que não é hoje que vocês vão ganhar uma Game Pass grátis, zona assim, tá ligado? Parece que não é hoje, família. Então, basicamente, tropa. Eita, pera, vamos ver o quanto de dano vai dar. 15 trilhões, ó. Eu tô upando meus personagens mais fracos agora. Porque aumenta muito mais o meu DPC do que ficar tentando aumentar meu personagem tudo fortão, tá ligado? Tipo, muito mesmo. É muito mais fácil upar eles do que upar meus personagens fortão. Tô ligado quando o personagem fortão, ele upa muito e faz uma diferença gigantesca. Mas eles aqui só valem a pena agora, família. Se eu for deixar na Incubadora. Ele em si aqui é assim, tá ligado? Não vale a pena eu tentar ficar upando ele por level. Porque é quase impossível pra ele. Ainda mais aqui o Divine, mano. Porque o Divine, rapaziada, é tipo, é a classe mais difícil de se pegar. E cada vez é a maior classe do personagem mais difícil de se upar ele. Então, basicamente, vai ser quase impossível, tá ligado? Eu tá conseguindo pegar alguma coisa, mano. Tipo, é pegar não. Quase impossível. Eu tava upando aqui o meu Divine Shine, tá ligado? Então, meio que eu só deixo ele de lado aqui dentro da Incubadora. E vou upando aqui meus secretinhos. Porque o secreto é um pouco mais suave, tá ligado? Tipo, olha aqui, ó. 93 trilhões de dano. Eu não sei se dá um dano considerável hoje em dia. Eu acho que não pelo pessoal que dá, sei lá, mano. Um Q de DPC, sim. O Moleque Farma comigo dá um Q de DPC, mano. É muito DPC isso, família. Um Q é muita coisa, tá ligado? Então, tipo assim, velho. O pessoal que tá muito viciado. E eu também tô tentando alcançar eles. Então, é o que eu vou fazer agora. Mas, assim, rapaz. Avisão por aqui, mano. Se você gostou, meu querido, deixa o like. Um beijão. Valeu. Falou, senhora. Pum. Tchau. Tchau.